Olá, meninas! Hoje eu vou fazer uma cutilagem pra vocês. Eu já fiz a preparação, utilizei mais uma vez os produtos da Amolece, amaciante e o amolecedor de cutícula. Começo retirando o excesso do produto do dedão e empurrando essa cutícula. Empurro desse outro lado. Agora eu venho com o palito. Limpando por baixo da unha e tirando esse excesso de pele que a gente já empurrou. Olha como já sai bastante só na espátula, tá vendo? Dou uma umedecida. Vou começar com um alicatinho. Venho na lateral, tiro a primeira camada e venho por dentro, ó, só com a pontinha do alicate. Puxo bem. Venho mais uma vez, bem pertinho da unha. Agora eu venho aqui na ponta do dedo. Tiro a cutícula e a pele da unha. Venho desse lado. Ó, retiro a primeira camada e com a ponta do alicate eu vou jogando a cutícula pra cima. Venho no contorno. Tiro a primeira camada, que é essa camada que a gente consegue ver, né, o excesso. Vamos? Obrigado. Agora eu venho por dentro, alicate praticamente deitado, retiro o excesso. Ó, na lotinha. Dá uma umedecida pra ver se ficou alguma pelinha. Pode passar o palito, ver se ficou alguma coisa, ó, pra na hora da esmaltação não levantar nenhuma pele, tá? Agora a gente vai pros próximos dedos. Retiro o excesso e venho com a espada. Nesse outro dedo. Empurro e empurro. No dedinho também. Borrifo a água pra tirar já o excesso junto com a toalha. Começo pela ponta, ó. Veja se tem algum cantinho de unha aqui. E vamos pro contorno. Cantinho. Faço a mesma coisa. E tira o excesso de unha que fica bem nessas pontas, ó. Falta o excesso de um. Perускаem o excesso. Gente, você faz isso. Galera. Colocando. Seguindo. Tira o excesso de um efeito. E aí. Tira o excesso. CoORDINHO. Tira o excesso de aquele. Tira o queda. Tu... Sua... Venho novamente no contorno e limpo por dentro. Finalizei mais um dedo. Agora a gente vai pro outro. Ó, venho aqui no canto. Venho retirando a primeira camada. Do outro lado. Ó, no cantinho. Tira o excesso de pele. Se tiver unha também, limpa bem. Só com a ponta do alicate, ó. O alicate praticamente fechado. Tá bom? Tira o preocupação. Tira o sorriso. Venho para o outro dedo. Venho na ponta da unha, tiro aquela pelinha que fica. Finalizei mais um dedo, agora eu vou para o dedinho. Ó, tirei a primeira camada, o ponto do dedo. Tchau. Finalizei, passo o algodão com acetona. Nesse caso eu não vou passar a base, porque eu vou fazer uma preparação de esmaltação em gel. Se você vai fazer esmaltação comum, é só passar a base e continuar com a esmaltação. Então, meninas, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, dá um like, deixe suas dúvidas e sugestões nos comentários, se inscreva no nosso canal e ative o sininho da notificação, porque daí você vai ser notificado a cada vídeo novo que aparecer. E outra, a gente tem vários cursos de aperfeiçoamento e cursos de iniciantes também. Você que já está na área de manicure e quer se aperfeiçoar, ou quer tentar uma outra área, como cabeleireira, por exemplo, temos cursos também, cursos online, onde você aprende todo o passo a passo. Tudo que você precisa saber está dentro do conteúdo do curso. Os nossos cursos também têm certificado válido em território nacional, tá? E não é só cabeleireiro não, é manicure, pedicure, espaço dos pés, alongamento de fibra, que sou eu que ministro. Então, ficou interessada? Chama no zap abaixo ou entra no link do nosso site. Um beijo e até a próxima.